Olha aí, aqui a barraga do pescador aí, valeu galera! Olha aí, barraga do pescador aí, olha o Dedé ali! Só quem pega peixe grande ali, Dedé! E aqui é o Mendes! Eu vou ao Nélio! Olha aí, eu sou o Luiz Antônio, você tá agradecendo ao Nélio, né? É, eu tô agradecendo a você pela na terra aí, viu? Muito obrigado aí, viu? Estamos aqui pescadores aqui da... Aqui perto da Lagoa Redonda, sabe? Eu boro aqui pro Pestins, sabe? Você trabalha com o que, Mendes? Trabalho com impressora, sabe? Ah, trabalha da manutenção, né? Manutenção impressora, sabe? Olha aí! Viu? Se precisar de qualquer coisa, é só ligar, tem meu WhatsApp aí no grupo aí, viu? Já pegou peixe grande? Já peguei já, mas o que eu peguei grande foi 5 quilos só! Eita só! Isso é uma humilhação pra gente, ó, Nélio! O que eu peguei grande foi de 5 quilos! Ok! Agora você vai pescar... Já pescou à noite? Já pesquei à noite já! Aí é a lanterna do Nélio! Pescador Luz! Viu? Eu ia comprar uma lanterna dessa, mas... Olha aí! Olha aí, Nélio! Mais de 200 lanternas distribuídas gratuitamente aqui! Nélio, pescador Luz! Iluminando a vida dos pescadores aqui do Ceará! Um abraço! Obrigado, amigo! Valeu, Mendes! Valeu! Valeu! Um abraço! Tudo de bom! Muito obrigado!